E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Nós temos aqui o desembargador Ivan.Sartori.desembargador, que é este cidadão, que é pré-candidato a prefeito de Santos, desembargador e ex-presidente do tribunal. E ele fez um vídeo falando sobre a questão do coronavírus e da guarda municipal. Vou colocar o trecho que ele fala da gente para vocês perceberem o que ele disse e aí as minhas argumentações sobre. Olha agora o que ele fala sobre guardas municipais. Eles mantêm. A guarda municipal não pode prender ninguém. A guarda municipal é para cuidar do patrimônio municipal. A guarda municipal só pode prender um cidadão em flagrante delito. Como eu posso, como você pode, como todo mundo pode, artigo 301 do CPP. Então depois, se você quiser, pode assistir o vídeo na íntegra, no perfil do desembargador IvanSartori.desembargador. Eu mandei uma mensagem para ele para conversar antes de gravar este vídeo. Dizendo o seguinte. Poxa, doutor. O senhor falou da GM. Rasga a lei 3022. Ainda mais o senhor como pré-candidato a prefeito. Lamentável sua posição. Ignorando todo o trabalho que temos feito, nos compara como qualquer um do povo para prender. Desembargador, gente. Lamentável. Segunda instância da justiça, foi presidente do Tribunal de Justiça e rasga a Constituição. Tenho que mostrar para ele o parágrafo oitavo, que diz que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Bens, gente. Bens públicos. Artigo 99 do Código Civil. Patrimônio é uma das coisas que a Guarda Municipal faz, mas tem serviços e instalações. Ainda rasga a lei 13.022, que diz no artigo 5º, inciso 3º, que compete à Guarda Municipal atuar preventivo permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. Diz no inciso 2º, que a gente inibe pela presença e vigilância infrações penais ou administrativas. Onde está qualquer um do povo, vossa excelência, com certeza se equivocou. Aliás, acho que não estudou a lei 13.022, né? Já está aposentada, acho que se esqueceu de voltar a se atualizar e abriu a boca e desligou o cérebro. E aí, gente, o perfil do Eduardo Bolsonaro com 3 milhões de seguidores, ele colocou aqui o vídeo do desembargador. A Guarda Municipal não pode prender ninguém. A Guarda Municipal é para cuidar do patrimônio municipal. A Guarda Municipal só pode prender um cidadão em flagrante delito. Como eu posso, como você pode, como todo mundo pode, artigo 301 do CPP. Fora isso, Guarda Municipal não é polícia. Gente, vamos abrir. Enfim, lamento muito porque é pré-candidato a prefeito de Santos e vai ter uma Guarda Municipal subordinada a ele uma vez eleito, caso aconteça. Então, olha só o despreparo jurídico de um desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Imaginem agora os demais, os juristas que não têm, de repente, a missão de julgar como ele teve. Então, olha o nível que nós chegamos, infelizmente. Então, deixe uma mensagem para o Ivan Sartori, pontos de embargador, como eu fiz. Quem sabe ele não aceita um debate para que a gente possa conversar, né? Porque falar é fácil, né? Na hora que a gente senta para conversar, aí muitos se afastam, não querem. Quem sabe ele não aceita e a gente faz uma live com ele para falar desse equívoco dele. Porque a gente não vai esquecer e ele é candidato, não é? Estamos juntos, gente. Divulgue esse vídeo, compartilhe para que chegue até ele. Quem sabe o Eduardo Bolsonaro também não compartilhe esse vídeo.